Mano, eu nunca vi tanto tênis na minha vida, cara. Eita, pega! Mano do céu. Olha isso aqui. 130 mil cores! Mano, essa daqui é a maior loja de tênis que eu já fui na minha vida, mano. Caraca! Mano! Mano, um tênis mais louco que o outro, mano. Olha isso aqui. Caraca! Olha isso aqui. É um lúdice prônica. Tá pega! E é um tênis mais doido que o outro. Se você ficar classificado, é pra você não botar a mão, tá ligado? Mano. Mano, é um tênis mais doido que o outro, velho. Tá pega! Mano, tem essa parte aqui, tá ligado? Que é gigante. E tem essa outra aqui. E tem mais tudo isso aqui de tênis, mano. Eita, pega! Mano! Cara do céu, é muito tênis, mano. Mano do céu. Puta que pariu, mano. Olha isso. Mano! Olha esse tênis, velho. 4.500 dólares, velho. 4.250 dólares, velho. Por isso eles estão aqui demorando. Olha isso aqui. 5.000 dólares esse tênis, cara. Nossa, olha isso. 5.000 dólares. Olha isso aqui. 6.000. 6.000? Meu Deus! Quem que paga 6.000 reais? Você pagaria 6.000 reais nesse tênis? Tênis cedo, cara. Mano, se eu me desse de graça, eu não usava. Eu pagaria esse que é 8. Puta que... Mano, esse tênis aqui, mano, custa 8.000 reais. Isso é dólar, Thiaguinho? 8.000 dólares? Isso dá mais de 20.000 reais. Mano, 8.000 dólares nesse tênis, velho. 8.000 dólares. Jesus! Quase 30.000 reais, mano. Agora é a saga. Agora é a saga. O tênis mais caro da loja. Eu quero o tênis mais caro da loja. O tênis mais caro ele mostrou. Isso? 16.000 dólares. Mano, 16.000 dólares nesse tênis. 16.000 dólares, cara. O chanel do Forer. Puta que pariu. Mano, quem que paga 16.000 dólares num tênis, velho? 16.000 dólares. Isso aqui que é outfit? E aí, Nils? Foi só pra gente fazer o outfit. Vou provar, vou provar. Tem que ter como provar. Mano. Mano do céu. Olha isso aqui. 46.000 dólares. Parece dos Super Patos, aqueles que jogavam a auto. Pior. Mano, igualzinho, mano. 46.000 dólares nesse tênis, cara. Puta que pariu. 130.000 dólares. Mas toda vez que a gente vai pro lado, eu tenho mais caro? Mano. 130.000 dólares. Nossa, um tênis é 120.000. Olha isso aqui. Olha isso aqui, 120.000 dólares. 25.000. 50.000. 30.000 dólares. 40.000. Peraí, isso aqui é 12.000 ou 120.000? 120.000. Peraí, ah não, é 12.000. 12.000. Desculpa, cara. É 12.000. Esse é 50.000. Esse é 50.000 dólares. Esse é 50.000. 50.000 dólares esse tênis aqui. Ah, eu já vi o de 130, eu vou querer o de 50. Mano, ó, esse aqui custa 40.000, véi. 40.000 dólares. Não, e o pior é que quanto mais você vem pro lado, mais caro fica aqui, ó. 750 dólares. Otário. Mano. Mano do céu. Ó, e esse daqui custa 60.000 dólares porque é um número menor, será? Porque aquele lá custa 60. Esse aqui custa 120. Ah, aqui, aquele é o direito e esse é pro canhoto. E o canhoto... Nossa, nada a ver. Ah, então, se for um por pé, tá ligado? Mano, já pensou. Você paga 130 só num pé. Se quiser o outro é 60. Ah, não tem 50% da segunda peça? Nossa. É 131. Aí, se você quiser levar a segunda peça, que é o outro pé, você paga 60.000. Tá até o carrinho de compras ou... Me vê três, por gentileza. Mano, a gente acabou de fazer as contas aqui, véio. Essa parte aqui a gente contou... Só isso aqui. A gente contou só essa parte de cima aqui, ó. Tirando alguns tênis aqui de 10.000. A gente nem contou todos os tênis. Coisinhas de 10.000. Será que eles têm outras numerações aqui? Não sei, princesa. A gente tá fazendo a conta dos tênis aqui, ó. A gente filmou aqui, tá ligado? Não, presta atenção. A gente não contou todos os tênis. A gente só contou os mais caros. A gente deve ter deixado de lado, tipo, uns... A gente deve ter deixado uns 7, 8 tênis, tá ligado? Ó quanto que deu. 567.000 dólares. 567.000 dólares. Que dá... Vezes 3 ponto... Ponto 88. 2.200.000 dólares. Não, você não entendeu. Não é a loja inteira. 2.200.000 reais. É essa partezinha de tênis aqui. Deve ter quantos? 50 milhões de tênis aqui? Não, 50 não. Porque aqui é mais barato. Mas uns 10 milhões de tênis tem fácil. Mano, só nesse pedaço aqui, ó. Naquela parte ali de dentro, deve ter uns 50 milhões, ó. Caralho, vamos roubar tudo aqui. Já escolhi meu tênis. Não é desses aqui não, né? Não. Porque se você escolher, filha, não tem dinheiro pra pagar isso aí não. Você não queria o tênis do Jordan? Quero. Tem todas as... Toda a linha do Jordan. Tem toda a linha do Jordan. Mano, essa daqui com certeza é a maior loja de tênis do mundo. E se eu estiver enganado, coloca nos comentários aí. Porque tem muita gente falando... Ai, o Thiago tá falando que não sei o que. Mano, eu nunca vi tanto tênis na minha vida, cara. Mano, eu nunca vi tanto tênis na minha vida, velho. Tipo... Vamos ver quanto que é esse aqui. Eita, pega! Mano, por que esse tênis é tão caro, velho? Mano, esse tênis custa... 1.090 dólares? Por que essa loja é tão careira assim, mano? Tá, pega! Não vou comprar um tênis aqui não, mano. Isso é louco. De 250 a 500 dólares. Nossa Senhora! Esse aqui, vamos ver. 65x175. Caraca, mano. Os tênis aqui é caro também. Nossa, velho. Por que é tão caro aqui? Tô em choque, mano. Caraca!